100 100 Adverbs Adverbo Already, not yet Já, alguma vez, nunca Have you already been to Berlin? Já esteve em Berlim alguma vez? No, not yet Não, nunca Someone, no one Alguém, ninguém Do you know someone here? Conhece aqui alguém? No, I don't know anyone here Não, não conheço aqui ninguém A little longer Not much longer Um pouco mais Mas não Will you stay here a little longer? Ainda fica muito tempo aqui? No, I won't stay here much longer Não, eu não fico muito mais tempo aqui Something else Nothing else Mais alguma coisa Mais nada Would you like to drink something else? Quer beber alguma coisa? No, I don't want anything else Não, eu não quero mais nada Something already Nothing yet Já, alguma coisa Ainda não Nada Have you already eaten something? Já comeu alguma coisa? No, I haven't eaten anything yet Não, eu ainda não comi nada Someone else No one else Mais alguém Ninguém mais Does anyone else want a coffee? Mais alguém quer um café? No, no one else Não Ninguém mais Quer um café Música